Leva o cara! Leva o cara, mano! Leva o cara! Leva o cara, gente! Leva, leva! Olha o carro, cuidado aí! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Caralho, velho! Era uns 20, entendeu? Foi pistola, né? Fecha a porta! Foi pra acertar ele então? Era pra acertar ele mesmo? Foi pra acertar ele mesmo! 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 Ele wenn... Troika! Obrigado.